A gente tem muita história ainda aqui no Live CNN, a Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou os pedidos para que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o assessor da presidência para assuntos internacionais, o Celso Amorim, para que eles compareçam, para poderem falar sobre Venezuela. É isso, Gabriela? É exatamente isso, Elisa. Eles acabaram de aprovar aqui na Comissão de Relações Exteriores esses requerimentos que vão convocar para as próximas semanas exatamente Mauro Vieira e Celso Amorim para prestar esses esclarecimentos. Eles retiraram o requerimento da embaixadora do Brasil lá na Venezuela, Glivânia. Eles decidiram não chamá-la, não convidá-la mais para a comissão exatamente por entenderem que Celso Amorim e Mauro Vieira já vão responder ali bem as perguntas e já vão cumprir com o propósito desta comissão. Então a expectativa é que já na semana que vem eles comecem a ser ouvidos e eles definiram também, os senadores definiram também, Elisa, que serão convites ao invés de convocações. Então eles decidem vir ou não. Mas a mesa ali da comissão, a diretoria, digamos assim, da comissão está em constante contato com os convidados e já estão ali organizando as datas para que isso aconteça, Elisa.